Em entrevista com o engenheiro clínico da Prefeitura Municipal de Jaíba, ele vai esclarecer sobre esse buraco aqui na principal avenida do bairro Veredas. Bom dia gente, é o seguinte, parece que está havendo alguma fogo de água ali e começou a ceder o terreno. A gente está esperando dar uma estiada, a gente vai escalar e tentar averiguar qual foi o que provocou o problema. E provavelmente a gente vai ter que recuperar o PV e depois vir compactando. Mas acho que é uma questão simples para resolver. É só esperar dar uma trágua na chuva mesmo. Estamos na avenida Arimatos do Bem, aqui no bairro Veredas, em Jaíba, onde tem várias empresas. E gostaríamos de saber quais essas providências serão tomadas, mesmo diante da chuva, mas é um buraco grande. Esse buraco você acha que foi recente? Você acha que já tinha problemas nessa via? É, provavelmente é um problema que já vem há um tempo, né? E como estava tampado por cima e o solo veio na lateral, então acho que com certeza já tem um tempinho já. Devido às reclamações do pessoal aqui no entorno, com razão, já estamos fazendo o laudo e encaminhar para a defesa civil para tomar as devidas providências. Que provavelmente vai ser uma dispensa de licitação pela urgência da situação. Se Deus quiser, nós vamos resolver o problema aí e acabar com essa situação. Muito obrigada, Clinton. Estou a sua posição. Estou a sua posição.